Cadê o Manuante do Youtube? Os cria do Mandela Os cria do Mandela Os cria do Mandela No baile, no jacaré Nos pais do jacaré As marinhas passam Soportamos a gacar Soportamos a gacar O que você gosta? Mete bala na UPP Mete bala na UPP Mete bala na UPP Mete bala na UPP Cadê o Manuante do Youtube? Mete bala na UPP Fica sempre na paquera Mete bala na UPP Tômando Mandela Mete bala na UPP Mete bala na UPP Simp Mete bala na UPP Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Vigoral, Vigautista Vigantista 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 Firefox éléveliculoso os vos criadubandela eleveliculoso os vos criadubandela vai, é o bicho é o bicho vai, é o bicho é o bicho vai, é o bicho é o bicho só portamos a Gatá tô jacórico Jaca, dos pais, dos jacaré, as novinhas façam mais. Porra, dá uma atividade. Pilo, piloto, 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 mete, mete bala na UPP. Pilo, piloto, tiro, tiro, que a fó de ganhar, toca tiro com os polícia, mete bala na UPP. Toca tiro com os polícia, mete bala na UPP, que tá sempre na favela.